Pessoal, uma notícia é urgente, a Polícia Federal abriu o inquérito para investigar Jair Bolsonaro no caso de prevaricação, dele ter ouvido as irregularidades, as ilegalidades da Covaxin e não ter agido depois da gente ter a notícia de que existe um áudio comprovando que Jair Bolsonaro escutou todas as irregularidades e não fez absolutamente nada. Vamos falar sobre esse caso logo depois que você deixar aquela investigação da Polícia Federal em cima do botão de se inscrever aí no canal, depois de você deixar aquela diligência de busca e apreensão em cima do sininho para você receber as notificações e também não se esquecer que dia 12 de setembro, vou ressaltar isso em todos os vídeos, 12 de setembro temos manifestação pelo impeachment do Bolsonaro em todo o país, se você quiser ajudar tem aí o Pix do MBL, estamos divulgando em faixas aí todos os dias, tem gente aí colocando voluntariamente as faixas em várias avenidas para divulgar manifestação buzinaço todos os dias até o dia da manifestação para divulgar o máximo possível, fazer dessa maior manifestação contra o Bolsonaro da história e também, claro, você entrar aí no nosso Discord, entrar no nosso Telegram está sempre ativo aí para você receber as notícias em primeira mão. Muito bem, então a Polícia Federal abriu o inquérito para investigar a prevaricação do Bolsonaro no caso da Covaxin relembrando para você que está meio confuso aí com tanta notícia, primeiro, separar os casos um caso é o caso de um dólar de propina, da Davat, que negociava vacinas, ou pelo menos dizia negociar vacinas em nome da AstraZeneca e outro caso é o caso da Covaxin, é o caso do contrato que o governo aceitou o preço que a empresa mandou sem fazer nenhum tipo de avaliação como se faz comumente todo o contrato que o governo vai fazer se eu vou comprar uma caneta, eu vou fazer uma pesquisa de mercado para saber qual que é o preço da caneta para eu ter um preço de referência do próprio órgão que vai fazer essa licitação, do próprio órgão que vai fazer essa compra ainda que seja uma compra sem licitação, sem passar por um processo licitatório, sem passar por toda a competição e a abertura e a burocracia do processo licitatório, mesmo que seja uma compra emergencial sempre você tem esse processo de tomada de preço, sempre você tem a busca, a referência no mercado para saber qual é o valor médio daquilo que você está adquirindo para você não comprar nada muito abaixo que o valor está muito abaixo, geralmente é porque você está comprando a qualidade errada se o valor está muito acima é porque você está comprando uma qualidade superior daquela que você precisa ou tem alguém levando o dinheiro no bolso, tem alguém super faturando, tem sobrepreço aí então o deputado Luiz Miranda relatou, ele que tem um irmão também Luiz Miranda que é servidor do Ministério da Saúde e que relatou que havia essas irregularidades no contrato da Covaxin para Jair Bolsonaro ele esteve pessoalmente com Jair Bolsonaro e existe aí uma gravação de 50 minutos em que está comprovado que Jair Bolsonaro escutou todas as irregularidades e depois de ter escutado todas as irregularidades continuou com um contrato, o contrato da Covaxin só foi anulado depois que essas denúncias se tornaram públicas se o deputado Luiz Miranda não tivesse dito para todo mundo, não tivesse publicado, não tivesse dado as entrevistas não tivesse dado depoimento para a CPI da Covid, até agora a gente poderia estar com esse contrato e esse contrato poderia ter sido pago, essa é uma das desculpas que o Bolsonaro dá não paguei nenhum centavo, cancelei o contrato, mas pera aí, cancelou o contrato depois que a denúncia se tornou pública, é a mesma coisa que eu estou lá, estou planejando um atentado terrorista comprei a bomba, deixei a bomba no lugar que eu vou explodir e aí descobriram, denunciaram que eu ia fazer aquele ataque terrorista e aí eu não explodo as bombas não, mas pera aí, da mesma maneira você está cometendo crime do mesmo jeito não adianta mesmo porque no caso do contrato é mais grave ainda porque ele sabendo das regularidades antes da data de assinatura do contrato assinou e manteve, enquanto as denúncias não se tornaram públicas ele manteve aquele contrato ativo e é por isso que vai ser investigado agora pela Polícia Federal salvo engano, é a primeira vez que formalmente o Presidente da República vai ser investigado por qualquer crime no exercício do seu mandato é uma coisa inédita que a gente está vendo esse inquérito da Polícia Federal no curso do mandato do Bolsonaro, o primeiro crime pelo qual ele mesmo é investigado e não seus aliados muito próximos, lembra um pouco o Mensalão o Mensalão começa ali com os aliados mais próximos, com os ministros mais próximos do Lula e depois vai avançando para finalmente chegar no primeiro escalão chegou até o Lula, mas no final não puniu, velha história lá dos embargos infringentes no Supremo etc e tal, que quem acompanhou o caso já conhece mas no final das contas todo mundo sabia que o Lula era o grande chefe da quadrilha da mesma maneira que hoje todo mundo sabe que Jair Bolsonaro é o grande chefe dessa quadrilha que assaltou os cofres públicos, que ainda assalta os cofres públicos e agora ele está sendo investigado por prevaricação, por ter deixado a corrupção acontecer enquanto mantém esse discurso falso, essa ladainha de que ah não, é só terceiro escalão e eu não deixei acontecer, não foi pago um centavo, coisa nenhuma coisa nenhuma, coisa nenhuma, todo mundo sabe que ele mesmo é o ladrão, ele mesmo é o corrupto desde o escândalo de rachadinha do Flávio Bolsonaro, com comprovação, gente, agora tem áudio da cunhada que trabalhou durante oito anos no gabinete dele, dizendo que ele sabia de tudo, que prova mais vocês querem já tem extrato bancário dos assessores, mostrando que os assessores sacavam todo o dinheiro, já tem o dinheiro indo para a conta do Queiroz já tem o fato do Queiroz ser amigo de infância do Bolsonaro, já tem o dinheiro voltando para pagamentos de mensalidade, de escola, de aluguel do Flávio Bolsonaro já tem 27 mil reais em panetônico policial militar comprando uma loja para lavar dinheiro de rachadinha que prova mais o sujeito que quer que se esfregue na sua cara, áudio da cunhada, né, e falando da cunhada, toda a família ali está envolvida, né ele emprega o Queiroz, emprega a mulher do Queiroz, emprega a filha do Queiroz, emprega depois a irmã do Queiroz todo mundo empregado no gabinete, de Jair Bolsonaro, não de Flávio Bolsonaro, de Jair Bolsonaro e depois vai fazendo o tour, o rodízio ali, o rodízio de rachadinha que eles vão fazendo, que ele vai fazendo entre os filhos é tudo uma empresa familiar, né, é tudo um esquema familiar de corrupção e tem gado bolsonarista que ainda não enxerga que Bolsonaro é corrupto, ele tem que sair do Palácio do Planalto para a cadeia, por isso eu vou reforçar mais uma vez manifestação dia 12 de setembro pelo impeachment de Jair Bolsonaro, para tirar esse corrupto, esse traidor esse sujeito que destruiu a direita brasileira e que reviveu o Lula, aliás, estão vendo, né, pesquisas todas mostrando que a única chance que o Lula tem de voltar ao poder é ir no segundo turno com o Bolsonaro, o que é óbvio o presidente com a rejeição gigantesca que o Bolsonaro tem a única chance do Lula é voltar com o Bolsonaro no segundo turno, que é o único sujeito que tem uma rejeição maior do que a dele, tirando todos, todos, absolutamente todos os outros candidatos, né, então o bolsopetismo se retroalimenta, bolsonarismo alimenta o petismo, petismo alimenta o bolsonarismo e a gente tá aqui para combater ambos, então estamos contando aí com a presença, com a divulgação de vocês, compartilha aí o máximo esse vídeo para que mais pessoas vejam esse inquérito aberto contra Jair Bolsonaro, saibam também da nossa manifestação, vamos divulgar listas de cidades, muito em breve, de todas as cidades em que essa manifestação vai estar presente, a gente conta muito com a participação de todos vocês, valeu gente, um abraço! Tchau!